Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Versículo 12. E clamamos, ó Pai, a Tua palavra, tudo o que o Senhor tem proposto para esta noite. Faça a Tua vontade, Senhor. Me disponho mais uma vez, como vaso, como boca do Senhor aqui na terra. Faça a Tua vontade, Jesus. Nos ensina, nos renova. Senhor, que nós venhamos sair daqui saltitantes. Altitantes, alegres, ó Pai. Porque o Senhor, ó Pai, tem falado conosco. Muito obrigado, Senhor. Não merecíamos, Senhor, esta maravilhosa oportunidade. Mas estamos aqui. Estamos aqui alegres, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, ser conosco. Ser com a Tua igreja. Ser com os internautas. Ser com esse irmão, Senhor. Que, Senhor, por desânimo não está aqui na Tua casa. Senhor, ó Pai, por as vezes, ó Pai, achar que está sozinho. Toca na vida dele. Para esse irmão, Jesus, que está desanimada. Meu Deus, o calor atrapalha. A chuva atrapalha. Meu Deus, ajuda eles, Senhor. Mostra, Senhor, como maravilhosa está. Perto de Ti. Está na Tua casa. Congregando junto com os irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, faça as Tuas obras. Em nome de Jesus, como tem feito. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Sentam, meus irmãos, glorificando. Adorando o Pai que estás nos céus. Amém? Aleluia, meus irmãos. Quando recebi essa oportunidade, temos uma responsabilidade muito grande para falar aquilo que Deus tem proposto para nós. Para a igreja do Senhor, nesta noite. Todos nós aqui somos cristãos. Todos nós somos conhecedores da palavra. E isso aperta um pouquinho mais para nós que estamos aqui em cima. Nós estamos debaixo de oração. Debaixo da oração da igreja. Agradeço a igreja pelas orações. Temos orado por vocês. E assim a família cristã. Juntos, venceremos. Juntos, estaremos no céu de glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E quando eu orarmos. E quando eu orava e o Senhor, ele, durante todo esse dia, mesmo trabalhando. Deus abençoa o irmão Gerson. O Favarão que não mediu esforços, mesmo com o uniforme, mesmo sem tomar banho, talvez sem jantar. Está aqui. Muitos irmãos, né? Vem direto do trabalho. Deus abençoa. Deus vai recompensar. A conta chega para isso aí também, meus irmãos. Viu? A conta chega lá para a água de luz. Mas a conta chega para aqueles que realmente têm priorizado a obra de Deus. Têm priorizado. Irmão, está na casa de Deus a obra de Deus? Sim, estamos aqui para nos recarregar. Recarregar a nossa bateria. Porque o dia é mal. O mundo é mal. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Irmão, mas tem internet. Eu sei, irmão internauta. Você que está aí por preguiça, por calor demais. Aqui tem ar-condicionado, viu? Vem, vem no próximo culto. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus te levantar para a glória de Deus. E quando o Senhor, ele foi tocando o meu coração. Me dando muitas palavras. E eu pedindo o auxílio de Deus. Ele começou a me mostrar a beleza da salvação. A maravilha que está proposta para as nossas vidas. Meus irmãos, isso foi tudo de graça. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por nós. Nós não somos merecedores. Nós não somos dignos da salvação. Mas Jesus, na cruz do Calvário, carregou o nosso pecado. Levou sobre si as nossas angústias. Levou sobre si, irmão, o nosso medo. Levou sobre si, irmão, a nossa tristeza. E nesta noite, durante este dia, e alguns dias, o Senhor tem me mostrado. Que tudo vai valer a pena quando estivermos lá no céu de glória. Que tudo que estamos passando aqui, irmão, não é nada comparado àquilo que receberemos lá no céu de glória. Por que você está dizendo assim, irmão? Porque eu tenho a certeza da salvação. Não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho fé e convicção naquilo que eu prego. Naquilo que eu tenho crido. E é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando eu comecei a analisar a palavra do Senhor Jesus. Eu comecei a analisar a minha vida. E analisar, às vezes, a vida de algumas pessoas que não conhecem a Cristo. Irmão, nós temos um guia. Nós temos um caminho já projetado. Nós temos um Deus que Ele está acima de todas as coisas. Ele é Todo-Poderoso. Ele é um Deus maravilhoso. É um Pai para nossas vidas. A igreja, nesta noite, nós deveríamos estar completamente diferente. Deveríamos estar aqui saltitantes, glorificando a Deus. Essa igreja tinha que estar lotada. Essa igreja, os membros dessa igreja, tinha que estar dando trabalho para os jacos lá fora. Eu quero entrar. Porque Jesus vai falar comigo. Mas, infelizmente, meus irmãos. A igreja não está pensando no céu. A igreja não está preparando para ir para o céu. E nesta noite, meus irmãos. Pelo tema que o Senhor nos deu. E assim, debaixo de oração. Direção de Deus. Ele disse assim. Expulsos da terra. Fala comigo. Expulsos da terra. E aceitos no céu. Expulsos na terra. E aceitos do céu. É manto. É manto. Meus irmãos, gostaria, já nesta altura, fazer uma pergunta para vocês. Para nós. Temos agradado a terra? Temos agradado este mundo? Ou temos irritado este mundo? Está uma pergunta que devemos ter no nosso coração todos os dias. Muitos de nós, até eu. Muitas das vezes, se sinto um pouco triste. Pelo mundo, às vezes, irritar. Às vezes, ficar triste com o meu comportamento. Às vezes, um patrão fica triste pelo comportamento. Porque ele fala assim. Hoje eu preciso de você ficar até mais tarde. Olha, eu não posso hoje. Porque eu tenho um culto. Eu não posso hoje. Final de semana eu não posso. Porque eu tenho uma vigília. Mas por que só a igreja? Por que só Deus? Porque eu estou esperando o céu de glória. Meus irmãos. Nós temos que ter esse sentimento pelo mundo aí. Que nós estamos sozinhos. Que estamos irritando o mundo. Que estamos entristecendo aqueles que não são de Deus. Esse tem que ser nosso sentimento. Não por palavras. Não por testemunho, não. Não por dizer de Jesus, não. Mas por aquilo que estamos vivendo. E se eu estou agradando a Deus. Eu estou desagradando o mundo. E o mundo, a terra quer expulsar a igreja. A terra quer expulsar o servo de Deus. O mundo, o mundano, Satanás e seus anjos, seus demônios. Não quer a igreja na terra. Não quer que sejamos ministrantes, profetas, servos de Deus nessa terra. E eles estão tristes conosco. Estão nos perseguindo. Mas a Bíblia nos diz que bem-aventurados somos. Você está, irmão, irritando o mundo? Irritando o céu? Ou está alegrando a terra? Ou o seu amigo pergunta. Você é crente mesmo? Será que você é crente mesmo? Crente como você? Eu sou também. As atitudes que você tem, eu também tenho. Então eu sou crente. Eu sou cristão. Desta forma, este testemunho, esta vida, não tem agradado a Deus. A igreja do Senhor, ela foi rejeitada pela terra. Jesus Cristo foi rejeitado até pelos judeus fariseus. Nós temos que ter esta afronta todos os dias da nossa vida. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, não, meus irmãos. Estamos aqui para agradar a Deus, que fez os céus, que fez a terra e tudo que há, meus irmãos. Ou agradamos a Deus, ou assim, irmão, agradamos a Satanás. Quem você tem agradado? Quem eu tenho agradado? Começa a meditar nesta noite. Internato, você agradou a quem hoje, estando aí na tua casa, podendo vir aqui nesta noite? É Jesus que está falando, viu? Jesus vai insistir nesta palavra. Você poderia estar nesta noite. Esta noite poderia ser o dia da tua vitória. O dia que Deus ia tirar essa enfermidade. O dia que Deus ia mudar a tua vida. Traz essa cama para cá. Deus tem uma palavra. Deixa eu te falar, meu irmão. Deixa eu te falar um negócio. Você está sendo negligente. Jesus está voltando e você não tem dado a ouvir da palavra de Deus. Você sabe que Deus está falando contigo. Não perca mais a oportunidade. Deus te chamou. Deus te escolheu. Levanta a cabeça. Você não é a bolacha da prateleira. Levanta a cabeça. Deixa Jesus mudar a tua vida. E Ele vai te usar em nome do Senhor. Para de perguntar. Ah, eu não tenho oportunidade. A oportunidade já foi dada. É a salvação. Não existe vitória maior do que a salvação. Levanta a tua cabeça, pelo amor de Deus. Deixa Jesus mudar. Deixa Jesus fazer o que Ele quer na tua vida. Você tem o livre-arbítrio. E você tem sido prejudicado por isso. Vem para a casa do Senhor Jesus. Aleluia. O que Deus quiser falar, Ele vai falar, meus irmãos. Eu tenho um compromisso com Deus, não só neste altar, mas aquilo que Deus quiser mandar falar, eu falo. Com tremor, porque eu sou vaso, sou fanico de barro. Mas também eu sou arauto de Deus, sou labareira de Deus nesta terra. E eu vou falar o que Deus tem que falar. Custe o que custar. E dói, meus irmãos. Dói, né, Sara? Dói. Mas vale a pena. Que a gente deita a cabeça no travesseiro. Missão cumprida. Combati o bom combate. Jesus voltar. Não tenho nada. Não tenho nada para deixar para trás. Eu fiz o que Deus quis. Expulsos da terra. Nós temos atraído a terra. Temos sido uma igreja atraente? Ou temos sido uma igreja que não tem agradado o mundo, agradado a terra? Faça essa pergunta para você mesmo. O seu patrão vê você somente como um bom trabalhador? A sua família vê você simplesmente apenas um bom pai, um bom marido? Ou primeiro o atributo que ele vê em você? Aquilo ali é um crente. Aquilo ali é um servo de Deus. E um bom trabalhador. O primeiro atributo de um servo de Deus. Ele é um crente. Ele é um servo de Deus. E as outras coisas, assim Deus acrescenta nas nossas vidas. Temos que desagradar o mundo, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam. Na forma que eu estou dizendo essa noite. A nossa maneira de ser, irmão. O nosso testemunho. A nossa mensagem. Tem que ser a cruz do calvado. Tem que ser assim. Olha, Jesus está voltando. Se você ver o seu patrão pecar. Se você ver o seu patrão errar. E Deus te deu a oportunidade. Não cala não, irmão. Fala a verdade. Ah, não, irmão. Mas se eu falar a verdade, vai mandar embora. E daí, irmãos? É quem cuida de nós? Irmãos, quem cuida de nós? É Deus ou é o seu patrão? É Deus. Quem cuida da nossa família? Quem gerou? Quem nos gerou? A Bíblia fala que desde o ventre da nossa mãe, Jesus já nos via. E nós fomos entretecidos de uma forma terrível. Jesus dentro do nosso ventre. Ele já está cuidando de nós. Não tenha medo de ser um cristão. Não tenha medo de ser um servo de Deus. Irmãos, onde quer que você esteja. E aí você vai começar a desagradar muitos. Aí esse crentinho aí, ele acha que ela é melhor. Não, irmãos. Com humildade, Jesus está voltando. E aí, irmãos? Naquele grande dia, pense, irmãos. Pensa comigo aqui. Traga tua mente para cá, por favor. Você está trabalhando ali no maquinário. Talvez você está ali, Wesley. Colocando ali, organizando ali as gôndolas ali. E aí Jesus volta, irmão. E aí aqueles utensílios caem no chão. A sua roupa fica. E aí você vai embora. E aí a terra, o mundo vai falar assim. Mas cadê aquele crentinho? Cadê aquele irmão que falava de Jesus? Cadê aquele irmão? Cadê aquele povo? Vai entrar nesta igreja. Vai ver pouquíssimas pessoas em nome de Jesus. Ou ninguém, eu creio. Mas a Bíblia fala que o caminho é estreito. Muitos vão dizer que são crentes, mas não herdarão o reino dos céus. Então a minha fé é que todos nós aqui sejamos salvos em nome de Jesus. Mas infelizmente tem pessoas aqui nesta noite, até agora, que não sentiu nada. Não sentiu nada. A sua mente está na conta de água. A sua mente está na sua dispensa. A sua mente está naquilo que o seu patrão disse. E você mentiu. A sua cabeça está nisso. Tira a cabeça disso. Converta ao Senhor. Jesus, a volta dele é eminente. Meus irmãos, no ano passado, eu recém-chegado na empresa, Deus me provou com a minha patroa. Assim que eu recebi uma promoção, chegou a época do Halloween. É outubro, não é? 31 de outubro. E aí, até crentes tinha lá. E aí, ela chegou, meus irmãos, mais ou menos umas 10 horas da manhã. Com balão de Halloween, com máscara de Halloween e tudo. E eu ali junto com ela na frente do comercial. Cheio de coisa do Halloween, irmãos. Que coisa feia, só gente morta, pô, fica só máscara. Irmãos, se o mundo abrisse os olhos, meu Deus. Que Halloween, irmão. Festa de Satanás. E aí, meus irmãos, o que que acontece? O fotógrafo era crente. E aí, no Alegria, irmão, colocou adesivo de Halloween. Colocou um monte de coisa. Crente. Estou falando da atitude dele. Estou falando da vida dele. Estou falando da atitude que ele teve lá. Que ele agradou a patroa. Se você está somente agradando a sua patroa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Se ela não é de Deus. Agora, se ela é de Deus, tem que agradar. Tem que fazer o que é de Deus. E aí, meus irmãos, foi chamando, foi chamando. E chama o vendedor, chama o outro, chama os departamentos, tudo. Eu fui ficando por último. Meu Jesus, tem misericórdia. Jesus, eu não vou negar, eu não vou dar um de pedro aqui, não. Jesus, eu não vou negar o senhor, não. Me ajuda. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Acabei de receber uma promoção. Não me conhecia. Comecei a falar um pouquinho de Jesus. Comecei a fazer orações lá. E aí, fomos provados. Na hora que me chamou, o irmão lá. Ô, irmão. Ô, Eduardo. Vem tirar foto. Eu vou na. Isso é para a glória de Deus, tá, meus irmãos? É Jesus que faz isso. É o Espírito Santo de Deus que nos dá força. É o Espírito Santo de Deus que nos dá coragem. É o Espírito Santo de Deus que nos dá realmente coragem. É o ânimo de fazer a vontade de Deus. Custa o que custar. Isso é servir a Deus. Isso é ser crente. Isso é ser cristão. É ser pequenos cristos aqui na terra. E aí, meu irmão. Vem cá, irmão. Eu vou, não. Ele fechou a cara. Ah, mas por quê? Eu falei, não. Eu não compactuo com isso. Ah, mas não tem nada, não. Você não vai pôr uma... Tira... Não precisa colocar máscara, não. Tira só com a foto de uma caveirinha do lado, irmão. Eu não compactuo com isso. Meu coração ardendo, que a gente fica um pouco medo. Fica, irmão. Precisando de cuidar da família. A gente fica, eu confesso. Eu fiquei um pouco mais com fé que sabendo que Deus tinha propósito nisso aí. E aí, eu firmei o pé, e aí ele fechou, baixou a cabeça. Deve ter pensado esse crentinho aí. Bobeira é essa? Que bobeira é essa? Chegou agora, já quer bater pênalti. Mas não, irmãos. É o zelo pela palavra de Deus. Nesta hora que eu te disse, você tem que irritar o mundo. Nesta hora você tem que dizer não. E Deus vai te honrar. A irmã vai mandar embora. Vai mandar embora. Se mandar embora, glória a Deus. Glória a Deus. Imagina, meus irmãos. Falamos aqui do Wesley trabalhando e Jesus voltar. Imagina você tirando uma foto toda bonitinha lá de máscara. E Jesus voltar naquela hora. Para onde que você vai? Para onde que eu iria? A Bíblia fala que nós não sabemos o dia, nem a hora que Jesus está voltando. Hoje louvamos sobre salvação. Louvamos sobre tudo que Deus já tinha ministrado no meu coração nessa noite. Só foi uma confirmação. Jesus está voltando. A volta eminente de Jesus. Jesus está à porta. Aleluia. Irmão, se esta frase. Não, irmão, alegrar o teu coração. Se esta frase entristecer você, volta para Jesus hoje. Jesus está voltando. Meu Deus. Eu preciso perdoar. Meu Deus. Jesus está voltando. E se Jesus voltar à noite, amanhã. E aí, o que eu vou fazer? Não estamos esperando a volta de Jesus. A igreja está esperando uma promoção. A igreja está esperando um cargo ministerial. A igreja está esperando ser reconhecida. A igreja está esperando ser agradável, atraente pelo mundo. A igreja não está esperando Jesus. Não está, meus irmãos. Nós não estamos esperando como deveríamos esperar. ganhar na loteria. Crente não deve jogar loteria, meus irmãos. Você que joga loteria aí, irmãos, isso é do diabo. Se Jesus quiser te dar, ele te dá um milhão na sua mão. Se Jesus quiser te dar o ouro, dele é o ouro e a prata. Jogo de azar. Ai, irmão, mas meus problemas vão acabar. Para com isso, irmão. Primeira coisa, se você tiver dois, três bilhões no seu bolso, você acha que vai ter a vida que você tem hoje? Primeira coisa, você vai viajar. Outra coisa, você vai ter um carrão. Outra coisa, você vai achar que está por cima da Coca-Cola. Você não vai querer mais obedecer a palavra de Deus. Você vai fazer igual o europeu, quando eu preguei pra ir lá na Irlanda. Meu Deus, é isso aqui, ó. Irmão, tirava a mão do bolso, com o bolso cheio de euro. Aqui está, meu Deus. Eu não preciso de nada. Por isso, irmão, que é errado. Deus está falando com alguém aqui. O jogador de loteria, para com isso. Espera Jesus. Espera Jesus. Jesus está voltando. Irmão, eu tenho conta. Não importa, Deus. Se você tiver vida e saúde, Deus vai te dar oportunidade para pagar as suas dívidas. Aleluia. E aí, meus irmãos, voltando lá para a história, minha patroa. Ele chegou, a primeira coisa que ele foi falar foi para ela. Ó, o Eduardo lá não quer tirar foto, não. Foi um dos únicos, viu? Irmão, ela ficou vermelhinha. Não, mas por que você não vai tirar? Ah, me desculpa, eu não posso tirar. Eu não gosto das coisas. Fui embora para a minha mesa, orando, e falou, Senhor, faz a tua obra. Falei, faz a tua obra. O Senhor repreendeu o peso naquele lugar, irmãos. Irmãos, aqui não é tanto, mas você vê a Europa, neste dia, não sei como é que é na Espanha e Portugal. Não sei. Mas, irmãos, as crianças, irmãos, elas vêm com balinha, vêm toda fantasiada, aquele negócio, ah, mas que tem lindinho, ou dá balinha, ou a gente quebra a tua casa. De jeito, irmãos. Ou você me dá um doce, ou eu quebro a tua casa. Ou te dou um susto. Eles crescem dessa forma. Enchou o carro de farinha de trigo. O menino faz isso, quebra, joga pedra, já fez muito lá. Eu lembro uma vez que foi um evangelista de Portugal lá, que era da nossa sede em Portugal, foi lá para o Irlanda. E ele falou, eu vou evangelizar essas crianças. Ele começou a pegar folhetinho, irmãos. Toda criança que via, não tem balinha não, mas tem folheto. O menino saia com o papel na mão, não sabia o que era. Mas evangelizou. Estava irritando o mundo. Estava irritando a terra. E estava alegrando os céus. Estava alegrando Jesus. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Naquele momento, a minha patrônia não entendeu. Penso que muitas coisas estavam na cabeça dela. Chegou no outro dia, trabalhando normal, confiando em Deus. Ela me chamou na sala, falei, Vem cadrar, quero conversar com você. Essa noite, eu passei a noite inteira pesquisando sobre Halloween. Eu nunca mais vou ter Halloween aqui no serviço. Esse trem é de demônio, não é? É de demônio. Aí eu comecei a pregar para ela. Deixa eu te falar um negócio. Ontem eu não falei não. Hoje eu tenho abertura. Você sabe o que é Halloween? Eu fui falando para ela. Isso é festa demônio. É bruxaria. É macumbaria. É tudo. É tudo de magia negra que está nisso. Estamos colocando as nossas crianças. Ela falou, a partir de hoje eu não faço nada. Eu sou comercial. Mas eu não faço isso. Eu quero honrar a Deus. É isso que temos que fazer. Glorificado seja o nome do Senhor. Não sou melhor não, meus irmãos. Não é isso não. Eu quero te dizer que uma atitude que você acha que não tem nada não. Tem sim. A partir daquele momento, ela viu que eu não era um crentinho qualquer. Ela viu que eu estava procurando servir um Deus de Israel. Estava procurando custe o que custar a ser um servo de Deus. A proclamar o Evangelho de Cristo. E eu tive oportunidade. Quando eu dizia não, Deus estava abrindo oportunidade. Você quer oportunidade? Diga não. Quer outra oportunidade? Diga não. E aí você vai ter oportunidade com seu patrão. Com a sua patroa. Com aquele líder seu. Com o seu chefe. Com o seu pai. Com a sua mãe. Deus vai te dar oportunidade. Mas para de dizer sim. Aos anos atrás, Deus estava mandando as palavras. Eu vou dizer. Meu pai mora na fazenda. Meu pai gosta muito de jogar baralho. E aí eu tiro aquele negócio na minha cabeça, Marcelo. Que tem problema não. Ninguém está vendo. Meu pai gosta. Eu quero agradar a ele. Minha esposa. Quantas vezes para com isso? Eu não. É meu pai. Tem tempo que eu não vejo ele. E eu ali jogando baralho. Aí um dia Jesus me pegou, meus irmãos. Ou você serve a Deus ou a mamão? Quem você quer servir? Você vai agradar a mim ou agradar a seu pai? Seu pai está indo para o inferno. E você aí. Eu jogando baralho, carteado com ele. E não tem nenhum momento de falar de Jesus para ele. Seu pai está indo para o inferno. Aí eu falei. É Jesus. E minha esposa, eu te falei. Eu te falei. Irmão, quando a esposa fala, eu te falei. Irmão, misericórdia. É igual mãe. Viu, Gabriel? Quando fala assim. Eu te falei, meu filho. É que algo aconteceu. Não é verdade, meus irmãos? E pela graça e glória do Senhor Jesus. Eu tomei posição nessa pandemia. Jesus quase levou meu pai. Eu falei. Jesus, não leva ele antes de ele aceitar Jesus, não. Se o Senhor quiser levar ele. Eu não quero ser ignorante. Porque pais, parentes de irmãos meus foram embora. Mas eu quero que mesmo que ele tenha oportunidade de ir para o céu. Mas eu quero ter a oportunidade de pregar para ele, Jesus. Eu quero fazer a coisa certa. Vem a pandemia. Ele ficou muito ruim. A minha madraça muito ruim. Mas Deus curou. Deus restaurou. Está bem. Na última visita que tivemos lá, meus irmãos. Pela graça de Deus. Eu tive a oportunidade de pregar na igreja do meu irmão. Que mora lá. E aí a minha madrasta chegou assim. Olha, eu vou na igreja. Irmão, ela odiava crente. Falava que era crente. Ela queria ver o capeta, mas queria ver crente. Ela irritava com isso. E ela falou assim, ó. Eu vou na igreja, só se você for. Eu falei, em nome de Jesus, eu vou. No outro dia eu falei, pastor, eu preciso ir ali fazer uma obra. Eu fui lá, meus irmãos. Tive a oportunidade de ministrar lá. Foi minha madrasta. Ela falou, só vou se o seu pai for também. Olha o que Deus faz. Meu pai é meio assim. Mas eu fui, ó. Lá na igreja do... Presideriano, né? Meu pai estava lá, meus irmãos. Meu pai estava lá. Porque eu decidi fazer o que Deus quer que eu faça. Você sabe por que você está nessa vida anêmica espiritualmente? Você sabe por que você está nessa vida que você não consegue dar uma glória a Deus? Porque você não tem feito o que Deus quer. Você tem agradado a terra. Você tem sido bonzinho demais com a terra. Tem que ser bonzinho com a terra, não. Tem que ser firme com o amor. Mas tem que pregar a verdade. Tem que viver a verdade. Tem que ter testemunho de vida. Tem que ter Jesus. Tem que ter sangue na veia. Ah, não, irmãos. É, é, mas... É, eu vou falar igual eles falam. Ah, eu vou vestir. Irmãos, misericórdia. Vou falar. Tem que ter irmãos, umas irmãs. Pode falar? Irmãos, é uma benção na igreja. Uma benção. No culto racional, do jeito que Deus quer. Corpo, alma, espírito, vestimento. Lindo, irmãos. Fala, essa aí é a serva de Deus. Essa aí é uma benção. Meus irmãos, quando eu estava orando, e aí Deus meditando sobre isso. Deus me mostrava muitas irmãs. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, meus irmãos. E muitas irmãs saindo da igreja, irmãos. E aí entrando no carro, batendo a porta do carro. E falando, nossa, eu não aguento mais esse vestido. Eu não aguento mais isso. Aquela outra igreja, eles usam calça. Aquela outra igreja, eles podem usar o que quiser. Não precisa de estudo. Chega em casa, pega a roupa, joga de qualquer forma. Triste por Deus ter te dado uma doutrina. Por ter te dado algo que é valorizado pelos céus. Na igreja é o trem mais lindo. Quando você vê aí na rua, misericórdia. Não temos diferença entre o mundo e a igreja. Não está tendo diferença, João Batista. Não está tendo, Daniel. Nós viemos para fazer diferença. Aqui, meus irmãos. No versículo 3 do capítulo 5, diz assim. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Estamos aqui, parece que temperado. Dando glória, dando aleluia. Mas quando saímos daqui, o nosso sal está vencido. O nosso sal está vencido. Nós não temos tido, meus irmãos. Sabor. Tem picanha para todo lado aí. Mas quando cortamos e comemos, ela não tem sal. Não tem sabor. Não tem tempero. A igreja do Senhor, nesses últimos dias, não está tendo tempero. Não está tendo gosto nesse sal. Nós estamos insípidos. E Deus está nos conclamando nesta noite. Meu filho, vem que eu quero revalidar você. Eu quero te colocar na moinha. Eu quero te colocar nas minhas mãos. Oh, meu filho. Vem cá, deixa eu cuidar de você. Você vai ter sabor. Nós estamos aqui, meus irmãos. O mundo só não foi destruído por causa de nós. Por causa de mim, de você. Nós somos a igreja. Nós somos o sal dessa terra. Somos a luz desse mundo. Você tem agradado a terra? Ou você tem agradado os céus? Temos agradado o nosso patrão? Ou temos irritado o nosso patrão? Perante a palavra e perante o contexto que os irmãos já estão entendendo a mensagem? Não falamos de uso e costumes aqui, não, meus irmãos. Pregamos a Bíblia, mas Deus trouxe para nós nesta noite. Não fique irritado com o pregador. Não fala com Deus. Peça confirmação para Ele. E Deus me mostrou algumas pessoas fazendo dessa forma. Você sabe que Deus está falando contigo. Irmão, então tem que usar do jeito que eu uso aqui lá fora. Muito mais lá fora. O mundo está de olho em nós. A terra, Satanás. Todo mundo está de olhos bem abertos para nós. Não adianta falar que Jesus ama. Não adianta pregar. Não adianta jejuar. Não adianta fazer nada se nós não temos testemunho. Tem que andar junto. Graça, conhecimento. Vida com Deus. Santidade. Deus não quer só o coração, não, meus irmãos. Deus quer coração, corpo, alma, espírito. Deus quer tudo. E se for só coração, você não vai para o céu. Eu não vou para o céu. Ah, irmão, Deus sabe a intenção do meu coração. Quando você mostra os seus bustos, foi falado isso. Quando você mostra as suas pernas, qual que é a sua intenção? De ser santo? Não. De se mostrar. Ainda mais que ele comece a emagrecer demais. Ache que está bombando, irmão. O seu corpo é para o seu marido. Irmão, o seu corpo é para a sua esposa. Honra. Seja honrada. E eles vão te honrar. Você vai ser vitoriosa. Deus vai te abençoar. Porque Deus não tem prosperado a igreja. Sabe por quê? Porque se prosperarmos demais, nós vamos viver o que o mundo tem lá fora. Vamos agradar o mundo. Ah, mas aquela igreja faz isso. Ah, mas aquela igreja faz isso. Se nós temos a palavra da verdade. Se Cristo está falando conosco. Vamos viver o que Cristo tem para nós aqui na igreja. Agora, se não está satisfeito. Infelizmente, esse não é o seu lugar. Fala com tremor. E é Deus que muda, irmãos. Irmão, eu não consigo, irmão. Eu não consigo. Eu já tentei. Eu não consigo tirar isso, tirar aquilo. Pede, pois Jesus, ele faz. Jesus, ele pode, meus irmãos. Temos que ter decência. Como é que eram os seus avós? Irmã Rosa, como é que eram os nossos avós? Ah, irmão, isso é coisa de doutrina, de assembleia, né? Não, irmão. Olha para o seu avô. Foto do seu avô, de sua avó. Nossas avós usavam vestido lá embaixo. Tinha uma tal de nágua, né? Um trem por baixo. E outro trem por baixo. Só havia pescoço e rosto. E orelha. Talvez nem orelha, que tampava um cabelo também. E aí, somos ditos que somos cristãos. Estamos vivendo igualzinho o mundo. Não estamos tendo diferença com o mundo. Pelo amor de Deus. Nós não estamos servindo Jesus para ir para o céu, não. Estamos servindo a Jesus com medo do inferno. Estamos servindo Jesus porque sabemos que o inferno lá dói, arde. E aí é difícil. Jesus não vai. Jesus não vai salvar esta noiva. Jesus não vai salvar essa igreja porque tem medo do inferno, não. Jesus vai salvar a noiva que está sofrendo. Que está sendo humilhada. Que está sendo injuriada. Que está sendo perseguida. Que mesmo mentindo contra vós. Disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mas Jesus disse no versículo 12. Exultai. Alegrai-vos. Porque grande o vosso galardão. Aonde, irmão? Irmão, nosso galardão vai ser aonde, irmãos? Irmãos, aonde vai ser o nosso galardão? Por que queremos ser honrado aqui na terra? Por que queremos o nosso nome no outdoor? Por que queremos que sejamos reconhecidos nesta terra? Sendo que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o mundo jaz no maligno. Se você quer ser reconhecido. Se você quer receber aplausos do mundo. Você está agradando a terra. Jesus é o Senhor da tua vida ou não? Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Toda honra. Toda glória. Seja dado a Ele. E tudo que eu fizer. Se é que eu levanto. Se é que eu trabalho. Se é que eu alimento. Se é que eu bebo. Se é que eu choro. Se é que eu alegro. Tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para a honra de Jesus. Tudo é para Jesus. Irmão, você está sendo fanático. Vem para a Bíblia. Se eu estiver errado aqui, você me fala. Vem para a Bíblia. Para o céu não vai 99% não. Para o céu vai 100%. Irmão, você é 100% ou não. Mas estou buscando o 100% de Jesus. Vemos Elias. Elias não conheceu a morte. Por que? Porque estava com Deus. Fazia o que Deus queria. Crente com medo de morte. Eu, Wesley. Meu Deus. Alguém morreu. Eu tenho medo de morte. Quantos crentes do nosso meio no Covid. Nem apareciam na igreja. Em lugar nenhum. Ficavam reclusos. Meu Deus. Estou com medo de morte. Se você tem medo de morte. Você não está diante do altar de Deus. Porque se Jesus nos levar. Seja com morte. Seja o que Ele quiser. Nós somos mais felizes. da terra. Porque nós estaremos no céu de glória. Paz. Gozo. Alegria. Adoração. Aleluia. E nessa altura eu faço uma pergunta para você. Que eu fiz para o Ricardo. Está aí, Ricardo? Nós voltamos da Casa de Recuperação. Em Corumbá. Pela glória do Senhor Jesus. Ontem, dez almas renderam ao Senhor. Orem por esta obra, meus irmãos. Nós temos um trabalho aí. Os irmãos e vizinhos. O Daniel passou o cajado da Casa de Recuperação. Tem muita coisa para ele. E Deus tem feito grandes obras. A luta é grande, meus irmãos. Livramento de acidente. Minha esposa não sabia. Mas Deus mandou falar. Tivemos um livramento muito grande de acidente. Com carreta. Mas nós estávamos indo. O que nós estávamos fazendo, Ricardo? Glorificando. Adorando. Falando em língua. E Deus enchendo aquele carro. Deus fazendo as obras. Irmão, é maravilhoso você ver Jesus, irmãos. É maravilhoso você ver Jesus. Oh, irmão. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Por que você está triste? Por que você está preocupado com essa conta? Se Jesus voltar hoje. E a minha pergunta foi o seguinte. Ricardo. Se Jesus voltasse daqui três dias. O que você faria? Foi, Ricardo? Foi desse jeito? Né, Weds? Se Jesus voltasse daqui três dias. Se você tivesse três dias. O que você faria? E aí Jesus começou a me dar a palavra. Começou a trazer para nós. Primeira coisa. Nós não trabalharíamos. Segunda coisa. Se tivesse alguém para pedir perdão. Se fosse na China, nós iríamos. Nós estaríamos na igreja. Ou em casa, joelhando. orando, orando, fazendo tudo que Deus queria. Porque nós sabíamos que Jesus viria. Estou mentindo ou estou errado? Estou mentindo ou estou errado, irmãos? Pensa em você agora. Jesus dizendo hoje. Estou conjecturando, meus irmãos. Tenho um coração limpo. Amém? Mas podia mesmo, né? Podia voltar agora, né, Marcelo? Precisava mais orar para Ana Carolina, mas não. Esse corpo nosso já ia ser transformado com corpo de glória. Não é, Marcelo? Emanuel já... Os irmãos estão entendendo? Jesus está aí. O que você faria nesses três dias? Imagina o culto, como é que seria hoje? Será que sobraria lugar aqui? O que eu quero com o Covid? Pastor Amarelo Azul não existe, não. Eu vou para a igreja. Eu vou adorar Jesus. Pastor, olha, eu estou em pecado. Eu preciso... Eu não vou para o inferno. Eu tenho que ir para o céu. Jesus volta. Jesus volta aqui em dois, três dias. Eu não posso perder essa chance. Faríamos ou não faríamos? E por que nós o fizemos hoje? Sendo que nós temos uma promessa. De uma eminente vinda de Jesus Cristo. Jesus está voltando. E não é daqui a três dias, não. Jesus pode voltar daqui a uma hora. E você que Deus já falou sobre o seu pecado. Jesus pode voltar. E você vai ficar. Darabagachoriana gachor. Nós não estamos esperando a vinda de Jesus. Se estivéssemos esperando, nós não estaríamos anêmicos. Estaríamos dando glória. Estaríamos adorando. Estaríamos exaltando. E estaríamos fazendo a vontade de Deus. Custe o que custar. Custa. Doa o que doer. Eu quero é Jesus. Eu quero é o céu. Eu quero é o céu. Eu quero é o céu. Eu quero é Jesus. Jesus me perdoa. Jesus me perdoa. Minha esposa me perdoa. Eu fui arrogante. Eu fui isso. Eu fui aquilo. Meu marido me perdoa. Quantas vezes eu te neguei. Me perdoa. Eu te amo. Aí nós iríamos fazer tudo isso. Ou não iríamos, meus irmãos. Meu irmão, para de dar brecha. Jesus está dando as palavras. Para de negar seu marido. Quando você nega o seu marido, você está dando uma brecha. Abriu uma brecha do tamanho do mundo. E lá fora a pomba gira, fica lá, rodeando o seu marido. E aí depois você para. Vem aqui orar, pedir oração. Por quê? Por falta de sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sabe, ele fica a casa. Mas ele vigia também. Seja um bom marido. Seja amável. Seja um homem de Deus. Procure fazer o melhor. Dá flores para sua esposa. Amém, meus irmãos? Jovens. Que está aqui no nosso meio. Eu já fui jovem. Sei que não é fácil ser jovem, mas vigia. Esse celular seu, joga isso fora. Você não consegue controlar, joga isso fora. Esse namorinho escondido, seu celular fora, joga isso fora. Não é de Jesus, não. Ou você veio aqui para perder tempo. E eu falei, Jesus hoje vai cebrando. Mas não dou conta, irmãos. É o que Deus deu para nós. É o que Deus está dando para nós. E é por amor a vós. Sem medo. Eu falo para vocês. Jesus está voltando. Levanta a tua cabeça nesta hora. Seja santo. Seja separado. Seja santo. Seja separado. Seja uma noiva adornada de Jesus. Seja crente genuíno. Seja crente de verdade. Vamos ser crente de verdade, meus irmãos. Vamos servir a Jesus para ir para o céu. Ah, irmão Gerson. Jesus está voltando. Não. Paulo naquela época falou que Jesus estava voltando. Então fica brincando. Fica brincando. Hoje, quando eu cheguei no meu trabalho. Primeira notícia que eu tive. Um dos nossos funcionários. O pai morreu de Covid. Ela estava esperando. Não. Será assim a vinda de Jesus. E Noé estava ali. Vai vir o dilúvio. Vai vir chuva. Vai vir dilúvio. Vai vir chuva. É loucura. Nunca choveu sobre a terra, Noé. Infelizmente, pastor Marcelo. A igreja estava pensando dessa mesma forma. Assim o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Noé é setador. Dessas mensagens. Não existe mais não. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem. Hoje. E eternamente. Nosso Deus. Ele é imutável. Nosso Deus não tem sombra de variações. Jesus nunca mudou. A igreja não deveria mudar. Jesus é o mesmo. O mesmo Jesus que te pediu santidade quando você aceitou Ele. É o mesmo hoje. E amanhã Ele vai continuar dizendo. Seja santo. Seja santo como eu, Senhor, sou santo. Assim diz Jesus para nós nessa noite. Mas nós queremos agradar a terra. Queremos ter o melhor carro. Para mostrar para os nossos parentes. Que nós podemos. Queremos ter um salário alto. Para mostrar para os nossos amigos. Que vencemos. Você vai mostrar para o seu amigo que venceu. É se você estiver cheio da graça de Deus. E seu amigo milionário. Chegar e falar. Ora por mim. Porque eu quero suicidar. Ora por mim. Porque eu não tenho felicidade. Eu tenho dinheiro. Eu tenho tudo. Mas eu não tenho felicidade. Ora por mim. Porque eu vejo você chorando. Eu vejo você lutando. Eu vejo você andando de bicicleta. A pé de ônibus. Mas você está sorrindo. Porque onde está essa felicidade? De onde vem essa felicidade? Mais uma oportunidade que nós temos perdido. Você vai dizer assim. A minha felicidade vem de Jesus. Que criou os céus e a terra. Se eu ando de bicicleta. Se eu ando de carro velho. Se eu ando a pé. Se eu ando de ônibus. Não importa. Eu posso estar dentro de ônibus. E Jesus pode me buscar. E eu vou. E eu vou. Você sabe como. Não é de mirrage. Não é de avião. Não é de nada disso. Eu serei transladado. Eu serei transladado. Como é loucura para o mundo. Mas é sabedoria para Deus. Eu serei transladado. Eita glória. Glória a Deus. Oh aleluia. Me perda gassorada e não gassorada. Me perda gassorinha. Me perda gassorada estou. Me perda gassorinha. Me perda gassorada estou. Meu Deus. Pastor Wagner. Tudo que passou. Jesus está começando a abrir as portas hoje. Enxuga as tuas lágrimas. Você vai dizer daqui a uns dias. Valeu a pena. Continua. Continua nesta fé. Você não perdeu nada. Você simplesmente ganhou. Você é um vaso para a obra de Deus. Receba essa palavra. E desse Deus te renovar hoje. Em nome do Senhor. Ser tua bênção guerreiro. Para a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glorificando a Deus. Aleluia. Estamos tristes. Temos ar-condicionado. Apóstolo Paulo teve uma aguinha com gás gelado igual essa. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tem misericórdia de mim e de nós. Quantos de nós chegamos na igreja triste? Eu só tenho um terno. Eu só tenho cinco sandálias. Eu só tenho cinco sandálias. Já estou enjoado. Os apóstolos lá. Apóstolo Paulo sofrendo. Entrava nos lugares para fazer a obra de Deus. O povo rejeitava ele. Tentava matar ele. Quantos naufrágios. O próprio Cristo Jesus. Entrando na porta da aldeia dos samaritanos. Eu não quero você aqui. Eu não quero esse Jesus. Eu não te quero aqui. E nós, todos confortáveis. E estamos muito confortáveis na nossa vida espiritual. Nós não estamos orando como deveríamos. Não estamos vigiando como deveríamos. Jesus está voltando. Eu não vou cansar de dizer isso. E você vai ficar se não vigiar. Se não mudar a tua atitude. Se eu não mudar a minha atitude. Eu vou ficar. Você vai ficar. E o pior é. Você vai saber porque ficou. O sal. O igreja. Luz. Cadê a luz do mundo? Jesus. Deus trouxe um Covid. Permitiu o Covid. Para que a igreja se acendesse. Mas não acendeu. A igreja voltou. O amor de Deus. Jesus vai mudar mais. Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Pelo amor de Deus. Vamos nos levantar. Antes que venha outra coisa por aí. Irá levar os nossos. Irá levar muitos daqueles que não tem Jesus que você ama. E a culpa será minha. Será tua. Não irmão. A culpa é nossa sim. Porque nós não estamos vivendo. Nós não estamos sendo luz na terra. Se fôssemos luz na terra. Sal na terra. Não precisava de Covid. Jesus iria nos avivar. Iria nos levantar com glória. Com graça. E nós iríamos pregar. O avivamento desceria. E aí Jesus voltaria. Deus está falando conosco nessa noite. Anima-te. 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 Não tem um salário de 30 mil proposto. Não. Não tem um carro zero proposto. Não. Não tem uma casa com piscina proposta. Não. O que está proposto. É uma vida eterna. Que não tem preço. O preço já foi pago na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Jesus amou o mundo de tal maneira. Igreja. Igreja minha. Eu te amei. Eu te amo. Igreja minha. Mas faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Eis que estou. A porta. E bato. Igreja. Bebida da galagaçou. Lavada da galagaçou. Eu estou cheio de Deus. Meus irmãos. Aleluia. Volta logo Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem me leva para casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Volta logo Jesus. Aleluia. Essa tem que ser o louvor da igreja todas as manhãs. Esse tem que ser o meu teu louvor. Volta logo Jesus. Vem me levar para casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo Jesus. Aleluia. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Volta Jesus. Volta Jesus. Volta Jesus. Volta logo Jesus. Volta logo Jesus. Ah irmãos. Quando João Batista cantou esse hino aqui. Desde aquele dia. Esse hino toda hora. Né Thalita? Toda hora. E é só essa parte que eu canto irmãos. Volta logo Jesus. Volta logo Jesus. Irmãos. Sua vida está tão difícil. Está não irmãos. Não está assim tão difícil não. Mas eu sei que lá é muito melhor que aqui. Estamos com dificuldade. Sim. Com luta. Sim. Mas lá meu irmão. Não tem. Não tem comparação. Esses olhos. Esse pensamento seu. O nosso pensamento. Não consegue imaginar os céus. E estão preocupados com piscina dentro de casa. João Batista. Estão preocupados com o céu daqui da terra. O céu do mundano. O céu do mundano é aqui a terra meus irmãos. Por isso que querem tudo. Querem ser os mais próximos. Querem ser melhor que todo mundo. Querem poder. Querem glória. E nós estamos caminhando para o mesmo ritmo. Estamos caminhando para o mesmo caminho. O caminho da perdição. O caminho da luxúria. O caminho da lascivia. Quantas igrejas já desvirtuaram. Quantos pastores já caíram. Quantos homens que Deus nos guarde. E tem misericórdia de nós. Pregavam a palavra. Eram servos fervorosos. Mas Jesus permitiu a prosperidade. E caíram. Não peça prosperidade meus irmãos. Peça os céus. Irmão. Não quer ser hipócrita não. Carro novo é bom irmãos. Mas Jesus é muito melhor. O céu é muito melhor. Se Jesus quiser dar. Ele vai dar. E ele tem proposto para nós. Benção aqui na terra. Sim. Mas é lá no céu nosso foco. O nosso foco é no céu. O nosso foco é a morada lá no céu. O nosso foco é Jesus. O nosso foco é a glória de Deus. Volta logo Jesus. Vem me levar. Pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo Jesus. Aleluia. Aleluia. Bebê da gachoraba da gachor. Entra no teu carro cantando. Entra na tua casa adorando. Jesus está difícil. Está quente. Essa roupa é longa. Mas eu quero te agradar Jesus. Vai no teu trabalho. Mas por que você está usando o sai agora? Porque eu quero honrar Jesus. Por que você está diferente? Porque eu quero ir para o céu. Eu quero honrar Jesus. Olha o que Jesus fez pela minha vida. Ele morreu crucificado. Por mim sem pecado, sem mácula. Eu tenho que honrar. Eu tenho que fazer valer a pena. Eu tenho que fazer valer a pena. Nós temos que fazer valer a pena. Vem Jesus. Eu estou pronta. Vem Jesus. Eu estou pronto. Vem Jesus. Essa tem que ser a nossa convicção. Aleluia. Jesus está te dando oportunidade hoje. Reconcilia com o Senhor. Peça perdão hoje. Peça ama hoje. Seja feliz com Deus hoje. Se renove hoje. Tenha avivamento hoje para a tua vida. Jesus vai te avivar. Jesus vai te renovar. Irmão, parece que está longe. É, isso é fé. É a certeza que não está vendo. Mas vem Jesus. Enche a minha vida Jesus. Quebra Jesus. Me quebra. Me quebra Jesus. Eu quero estar aí nas tuas mãos. Eu quero servir o Senhor. Eu quero estar na tua glória. Eu quero cantar esse hino. Com o peito aberto. Convicto. Que tudo está pronto. Estou preparado. Pode buscar. Combate o bom combate. Pode me buscar Jesus. Uma divina em Valnete. Volta para Jesus o quanto antes. Volta para a igreja. Não falta nenhum culto. Jesus vai fazer milagre na tua vida. A igreja salva não. Mas Jesus que salva. Traga os crentes para a igreja. Faça o seu melhor. Deus sabe tudo o que você sofreu. E Ele tem sustentado. Para você ser uma testemunha viva. Você vai testificar da tua vida. Da tua vitória. Mas paga o preço. Vem para a casa de Deus. Vem para o Senhor. Vem assenar com o Senhor. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Não perca tempo. O teu irmão precisa de você. A tua família precisa de você. E é você cheia de Deus. Cheia da presença de Deus. Não perca a oportunidade. Esse deserto. Ele tem fim. Esse deserto é passageiro. Mas levanta. Jesus está te chamando. Levanta. Levanta. Levanta para mim minha filha. Levanta. E eu te mostrarei. Eu sou um Deus que cura. Eu sou um Deus que restaura. Eu sou um Deus que liberta. Ou eu não posso fazer essas coisas. Fica de pé em nome de Jesus. Foi Deus que dirigiu meus irmãos. Eu tinha 11 páginas aqui. Não tinha quase nada do que eu disse hoje. Podem ler aqui. Eu sou um Deus que me derrubar. 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 Irmão, não vai acontecer comigo, não. O Senhor está lendo os pensamentos aqui nesta hora. Está ouvindo os pensamentos. Feche os teus olhos, não perca a bênção. Não perca a bênção que Deus tem para você nesta noite. Para com esse medo, eu vou ser envergonhado. A vergonha maior, irmão, é se o seu irmão do teu lado subir e você ficar. Você vai gritar, você vai urrar, você vai falar, Jesus! Jesus! Noé! Noé! Abre a porta, Noé! Como nos dias de Noé, desceu o dilúvio. Assim será a vinda de Jesus. Jesus está voltando. As portas estão fechando. E os crentes, os profetas estão bradando. Volta para Jesus. Converte o teu caminho. Jesus vai mudar a tua vida. Jesus vai te curar. Jesus vai restaurar. Jesus vai libertar. Jesus vai fazer o que Ele quer na tua vida. Creia nisso, igreja amada. E eu vou trazer o avivamento. Creia, creia. Converta-se ao Senhor. Converta-se ao verdadeiro Evangelho. Converte-se a Jesus Cristo. Ressurreto. Ressurreto. Deus vivo. Volta, meu filho. Volta, meu filho. Volta, meu filho. Filho pródigo. Está dentro da casa, como foi dito o domingo. Mas está longe do Pai. Volta hoje. Volta hoje. É hoje. É hoje que eu vou mudar a tua vida. É hoje que eu vou restaurar o teu caminho. É hoje que eu vou restaurar o teu casamento. Vem, leva pra casa. Ouve esse hino. Adora esse hino com todo o teu coração, igreja. Se quiser, pula. Fala em línguas. Jesus está na porta. Aleluia. Mas volta logo, Jesus. Vem, Jesus. Volta, Jesus. Tenho saudades de casar. O céu é o meu lar. O céu é. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Vem e me leva pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Pode vir, Jesus. Será que você tem essa convicção? Será que você tem essa convicção? Se você não tem essa convicção, então você precisa de uma restauração. Você precisa renovar a sua aliança. Se você não tem essa convicção, meus irmãos, abre os olhos pra mim aqui nesta hora. Abre os olhos. Para tudo agora em nome de Jesus. Jesus está falando contigo. Olha o que Deus está continuando a falar com você. Se você louvou esse hino e teve medo, não tem convicção, pelo amor de Deus, reconcilia com o Senhor hoje. Faça hoje. Faça hoje. E você vai ver a glória de Deus. Se você não fazer, você vai arrepender. Assim diz o Senhor. Vem me levar pra casa. Vem, meu irmão. Vem pra Jesus. Jesus te ama. Anima-te. Anima-te. Aleluia. O céu é minha morada. Aleluia. 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 Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é minha morada. Aleluia. O céu é minha morada. Aleluia. 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 De olhos fechados. Eu tenho que fazer isso. Tem alguém que está aqui no nosso meio e deseja reconciliar com o Senhor. Porque só tem crente aqui. Tem alguém aqui nesta noite. Ou na internet. Está nos escutando agora. Ou na retransmissão. Jesus falou contigo. Reconcilia com o Senhor hoje. Hoje. Renova a tua aliança com o Senhor. Hoje. Hoje Jesus vai mudar a história da tua vida. Eu quero ser ousado. Levanta as tuas mãos e vem aqui na frente. Quem quer reconciliar com o Senhor? Nós temos espaço para isso. Vem aqui na frente agora. Quem precisa reconciliar com o Senhor? Pode vir aqui na frente. Tem gente aqui. Jesus não lança a palavra fora não. Deus está te dando oportunidade. Quem quer reconciliar com o Senhor? Vem aqui na frente. Jesus está chamando. Jesus falou foi comigo e contigo aqui nesta noite. Não foi para o irmão que não veio aqui. Que não está nem na transmissão não. Jesus falou conosco. Jesus falou comigo. E Jesus falou contigo nesta noite. Tem alguém aí? Olha a transmissão aí DCM. Se tiver alguém. Nos aponta aí. Não seja covarde. Não seja covarde. Reconcilia hoje. E Jesus vai mudar a história da tua vida. Irmão, vou ser envergonhado. Irmão, sou obreiro. É? Imagina a vinda de Jesus você ficar. Aí acabou. Aí acabou. Enquanto a vida, enquanto estamos no tempo da graça, existe um recurso. Os estudiosos dizem que na grande tribulação, nós poderemos ser salvos pelo nosso sangue. Se está difícil na graça, com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, imagina sem Ele. Não vai, não espera Jesus na segunda não. Vem para a primeira vinda de Jesus. Vem para o Senhor hoje. Jesus está insistindo. Eu não quero números na minha vida de crente salvo não. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você tenha uma nova aliança com Jesus. Volta para Jesus hoje. Jesus está te chamando. Volta logo, Jesus. Vem, me leva para casa, Senhor. Tem mais 30 segundos. E que pena se você não voltar ao Senhor hoje. Vai ser uma pena, irmão. Hoje é pela graça. Mas volta logo, Jesus. E os saudades de casa. O céu é o meu mar. O céu é minha morada. Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te glorificamos, Senhor. Ministrei a tua palavra. Com temor e tremor nesta noite. Pois sou homem, Senhor. E preciso da tua graça e misericórdia. Mas eu oro para este irmão, para este irmão. Eu oro para a igreja do Senhor de hoje. Esta igreja que está, Senhor, no muro. Renova. Abre os olhos. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, oh Pai, com poder e graça ao céu. Levanta-nos no avivamento. Jesus, queremos fazer o melhor para ti. Nos ajuda, Jesus. Ajuda os meus irmãos. Ajuda o meu irmão internauta. Ajuda, Senhor. Que nós não venhamos estar na lista dos medrosos. Dos covardes. Mas dos trezentos valentes, Jesus. Em nome do Senhor, Jesus. Nós queremos ser um dos trezentos. Eu quero ser um dos trezentos. E nós iremos guerrear. E nós estaremos juntos, Jesus. Oh, 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 Jesus. Amém. 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 Amém.